Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão, meu guia. Retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, que Deus possa estar abençoando a todos vocês neste momento. Vamos juntos me quitar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu Senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois, nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-os sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temem aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós até os cabelos da cabeça, estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus quer livrar seus apóstolos do temor, dando-lhes os seguintes motivos de conforto. As perseguições tornam-nos semelhantes a seu mestre. O Evangelho há de triunfar e a inocência dele será posta em plena luz. Os perseguidores são impotentes em face da verdadeira vida. Os apóstolos são infinitamente caros ao Pai que deles cuida. Cristo será seu advogado no juízo se o tiverem confessado sem medo. Se alguém pensar que a pertença à igreja significa refúgio seguro, acoberto de toda tempestade e perseguição, bastariam para desiludi-lo estas palavras de Cristo. É exatamente a característica do discípulo que o expõe aos ataques e perseguições. Ainda hoje, como em todos os séculos da história da igreja, em certas partes do mundo os discípulos de Cristo acham conforto nas palavras sempre verdadeiras de Cristo. Não tenhais medo dos que podem matar o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Quem vive na paz deve sentir necessidade de rezar pelos irmãos que sofrem violências pelo nome de Cristo, para que o Mestre os fortaleça na prova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.